Tenho uma página em branco Não pudesse vir a ajudar Mas só fico atordoado Sinto o vapor a subir Imagino um crocodilo Estupidamente a subir O piano ficou surdo Não me dá atenção Essas musas, essas bruxas Roubaram a inspiração Eu vou, mas é descansar Fechar-te o espaço Entre os cantos de uma folha Tudo pode acontecer Este grande espaço em branco Só te quero dizer Na-na-ia, na-na-ia Gosto de ti Tenho uma página em branco Gostava de apreencher Sem rabiscos escusados Sem coisas para inglês ver Uma simples mancha negra Pode ser solução Perspetiva atualizada Nesta minha situação Tenho uma página em branco E sinto a barba a crescer Há tanta coisa a gritar Tanta coisa a aprender O relógio já me disse Nunca olhos para trás E o ponteiro das horas Insiste em não me deixar em paz Eu vou, mas é descansar Fechar tudo o esparcer Entre os cantos de uma folha Tudo pode acontecer Neste grande espaço em branco Eu só te quero dizer Na-na-na-na-na-ia Gosto de ti Neste grande espaço em branco Só te quero dizer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Neste grande espaço em branco Eu só te quero dizer Neste grande espaço em branco Eu só te quero dizer Neste grande espaço em branco Eu só te quero dizer